Música Uuuuh Música Música É o quê? A gente não vai ser muito mais e muito mais Seja rilis, oh, isso não vai Tirei sua raga, já não vai ser jaios Pertilha, não vai ser um barato Mas se não vai ser um barato Mas não vai ser um barato Mas não vai ser um barato Mas não vai ser um barato Amém. 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 Vamo! Ai, tá perra. Obrigado.